E aí galera, tranquilo XS, hoje eu vou estar gravando um review aqui sobre o G402 da Logitech Esse que é um dos mouses aí da Logitech, custo-beneficio, muito bom, tá? E vou estar comparando aqui algumas coisinhas com o DeathFader 2000 DPI Que vem no kit Razer Sinosa, que inclusive eu já fiz review também no canal pra quem quiser ver aí, tá? Bom, vamos lá, essa é a caixa dele, vou estar fazendo um vídeo bem rápido Essa caixa dele aqui, eu não tenho muita coisa pra mostrar nela, é uma caixa azul e preta, é uma caixa muito bonita Então eu guardo aí pra, sei lá, pra guardar, eu gosto E bom, vamos lá no mouse, falar um pouquinho sobre a questão externa dele Questão externa dele galera, seguinte, ele vem com 5 botões aqui adaptáveis pra qualquer tipo de comando no seu PC que você queira, tá? Por exemplo, alguns exemplos, volume, abaixar, aumentar, pra ultar no low, pra, sei lá, pra falar no CS, pra pular no pub Você pode usar todos esses botões aqui como control, é só ir no software da própria Logitech, tá? Esse aqui que você baixa e você consegue controlar, tá? Outra coisa, no software você pode mudar a cor dele aqui, ó, pra, na verdade ele só fica azul, né? Isso é um dos, das coisinhas mais chatinhas dele, né? Que não pode variar, mas pra quem não gosta, pra quem não, tipo, não liga pra isso igual eu É, tá de boa, certo? Ele vem na cor apenas azul, você pode aqui, ó, abaixar o brilho dele, ó Ele desliga e aumentar Uma dica que eu, que eu deixo pra vocês que querem essa luzinha lateral aqui, ó Que a minha fica sempre ligada, é vir aqui no software, colocar sempre ligada Quando você coloca isso aqui, ela fica sempre ligada aqui e ela não desliga Porque quando você compra o mouse, não tem essa opção ligada Você tem que baixar o software e ativar, beleza? Bom, questão externa dele, mas o que aqui? Aqui tem o logo da Logitech, nada demais, tá? A questão do cabo dele, não é um cabo de nylon, igual o do Razer Ó, esse cabo aqui é um pouquinho mais grosso, ó Feito de um tecido um pouquinho melhor e mais duradouro, tá? É um cabo padrão esse aqui, infelizmente Mas nada que atrapalhe muito, tá? A durabilidade dele E bom, acho que a questão externa é isso É, outra coisa A questão do scroll dele, peca um pouquinho O do Razer, o Death Fader, já é um scroll bem mais leve Bem mais leve Até quando você clica no scroll Pra você abrir uma nova aba, tá ligado? É bem mais leve o clique, mano Olha a diferença de barulho, ó Ó É muito barulhento e um pouquinho duro, tá? Mas, tipo, bem relevante isso, né? Pro mouse que é muito bom Vamos dizer assim É, eu acho que só peca um pouquinho no LED mesmo E aqui no scroll dele, que não é dos melhores, tá? Ó, faz bastante barulho, um pouquinho duro Mas, acho que não atrapalha muito, tá? Até porque ele é bem silencioso, ó Ó, comparação, ó Tá? Death Fader Elite Desculpa Death Fader 2000DP É bem mais barulhento Ele é bem mais, um pouquinho mais silencioso, tá? E bom Falando aqui um pouquinho sobre a pegada dele É uma pegada palm, tá? Palm É, essa é Basicamente a minha pegada Eu gosto bastante de mouse assim Pra quem quer saber É uma pegada que você coloca os dedos aqui, ó E você não fica muito assim E nem muito assim É mediano Ele fica mais ou menos aqui, ó Certo? E bom Pra mim isso serviu muito Muito melhor que o Death Fader Na minha opinião Ele é bem mais confortável que o Death Fader Mano Esse é um dos mouses mais confortáveis que eu já usei Na moral Não é porque Logitech não tá me pagando Ninguém tá me pagando Mas, mano Questão de conforto Ele é muito bom Além do sensor Que é um sensor Avago AM010 Que é um sensor muito bom, galera Tá? Ele tem até 4 mil DPIs Acho que ninguém usa 4 mil DPIs Mas Pra quem quiser ir, né Tem uma variedade de DPIs É muito bom E, cara Essa entradinha aqui dele, ó Vou falar um detalhe Essa entradinha aqui dele, ó E essa curva Ajuda pra caralho, mano Pra caralho O Death Fader não tem isso, ó Parece que tem uma bola Aqui atrás, ó Tá ligado? Quando você tá pegando nele, ó Sei lá A sua mão fica muito cheia, tá ligado? Não sei se é a minha pegada Mas, sei lá Parece que Fica bem preenchida Muito preenchida aqui Aqui ela já tem um conforto bem maior Tá vendo que o meu dedo Encaixa perfeito aqui, ó Ó Tá? E detalhe Quando eu tô jogando Ou fazendo qualquer coisa Com o mouse aqui, ó Mexendo no PC Normal Sem jogar Sem jogar Mano Eu não dou Miss click Nesses botões aqui É incrível Quando eu comprei ele Eu falei Caralho Eu sem querer Vou sempre apertar Esses botões aqui Certeza Mas, mano Tranquilo demais, ó Quando eu tô jogando aqui Ó Eu não Sei lá, mano Eu não aperto Eu nem ferrando Esses botões aqui Então eles colocaram Uma questão muito boa aqui Pra quem tem medo De ficar dando Miss click Porque tem cinco botões No Laterais Esquerdo Não tem problema Tá, galera Relaxa aqui Vai ser bem de boa Pra você jogar Enquanto tá isso, tá E, bom Acho que é isso aqui Bom Como eu já disse O sensor dele É um AM010 Que é muito bom, tá E Na minha opinião Bem melhor Do que o do Defeeder Elite Que eu não me Caralho Eu tô com o Defeeder Elite Na minha cabeça Mas é o Defeeder Dois mil DPIs Na minha opinião O O sensor é melhor Tá E O conforto Também Não tem nem o que falar Eu acho que é muito bom O conforto dele E Sei lá Acho que Tem uma vantagem a mais Aí Nessa Conforto Pra quem quer um mouse Confortável Vai de Logitech 402 Que você não vai se arrepender Ele é um mouse leve Basicamente Tem o mesmo peso Dois Espalha um pouquinho Mais pesado Agora Assim Não dá pra ver muito Mas Acho que Basicamente é isso Ele é um mouse leve Com sensor bom Com Um conforto Incrível Tirando um pouquinho Do scroll Aqui Que Não faz muito Pra quem joga Não faz muita diferença Vamos falar a verdade Então Só pra mostrar Na lateral direita Ele tem essa Entradinha Aqui Que também Não deixa se Corregar Seu dedo Aqui Ele tem Essas entradinhas Aqui Então Então Isso Acabar 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 Um ponto Positivo Pra ele Aqui Também Esse detalhe Que eu vou mostrar Pra vocês Ele não é lateral Esse botão Aqui Você não aperta ele Assim Você aperta ele Assim Tá vendo Você aperta ele De cima Em cima dele Não aperta Lateralmente Ele Tá E bom Acho que foi isso Review dele Espero que vocês Tenham gostado Pra quem gostou Deixa um curtir Aí Qualquer dúvida Sobre o mouse Pode estar comentando Que eu vou comentar O mais rápido possível E bom Acho que é isso Beleza É nóis Valeu Até o próximo review Que pode ser De um CK101 Teclado Que eu tô Esperando chegar De fora Tá E É nóis Assitam Os outros Reviews Aí também Tem o do Stinger Que eu fiz Tem o do DeathFader Elite Ai mano Não é Elite É DeathFader 2000DP Tá Junto com o teclado Sinosa Beleza Então é isso Valeu